Então pessoal, aqui está ela, o CarPlay IP67, é prova d'água tá pessoal, vi bastante vídeo já dessa máquina aqui, eu abri aqui só para conferir o produto e vou mostrar aqui para vocês em detalhe o que vem dentro da embalagem, tá? Então vamos lá, ela vai entrar ali na máquina né, olha lá, já tirei até a bolha né, tirei a bolha até em 3 dias, porque eu dei uma geral nela, tirei os adesivos, limpei logo ela né, a base já está ali como você está vendo né, onde vai entrar o CarPlay, vamos voltar para cá tá? Esse aqui pessoal, comprei no Aliexpress né, como mencionado aí, eu te aconselho quando você for comprar, tenta pegar esse que tem esse selo vermelho aqui tá, o IP67, show? Então, esse CarPlay, eu vou te mostrar quando está lá na moto, assim que você no pós-chave, vira a chave lá, já aparece um videozinho né, dessa moto em movimento, em questão aí de 3, 4 segundos, já abre né, o sistema para você, tá bom? Então vamos lá, o que vem dentro aqui da embalagem, vem o manualzinho, que não serve de nada né, tudo aqui em inglês ou chinês, espuminha para fazer o apoio, aqui está ela né, bem bacana né pessoal, bem robusta, tá? Aconselho tá, aconselho tá pessoal, já testei ela, já liguei e quando eu tiver ela instalando ali, eu vou te mostrar tá, o detalhe e agora essa cabeça aqui, essa bolona aqui ó, é grande pra caramba pessoal tá, ela vem com a película tá, ela vem com a película também, já testei também aqui ó, ó lá, bem bacana hein pessoal, Bem bacana, um CarPlay desse aqui, não é GPS hein, não confunda as coisas, não é GPS, CarPlay, simplesmente você vai espelhar né, é, o teu celular aqui, pode ser um, pode ser um Android ou um iPhone aí né, um iOS, que não tem problema, show? Olha lá, aqui pessoal, vou te mostrar aqui ó, tá vendo? Bem aqui ó, olha lá, olha lá, cartão de memória né, se você quiser colocar, cartão de memória, e aqui, a entrada né, pra você carregar também, no, é, no carregador normal né, a entrada aqui é C, tá? Olha lá, são dois parafusinhos pequenos, aliás três, bem pequenininho, esses parafusos tá, havia um selinho aqui, eu até tirei ele já, eu abri né, pra conferir, carreguei, funciona tá? Essa entrada aqui pessoal, muita atenção tá? Ela é a prova d'água, tá? Vou te ensinar onde ela vai, tá bom? Pra quando você parar num, no hotel, numa pousada, num evento, você tirar né, o CarPlay, não deixar lá, pra que venha um espertão aí, leva o teu aparelho, tá bom? Aqui é uma outra espuminha, uma caixa de apoio, e aqui meus amigos, né, vocês já viram em vários vídeos aí, isso aqui eu vou colocar ali só pro início, tá bom? Mas eu vou, depois eu vou adaptar, tá bom? Esse trambuco aqui eu acho muito grande, muito estranho, isso aqui eu vou trocar Então é isso, né? Esse aqui é o produto, o CarPlay, tá bom? Como eu mencionei aí, IP67 Pessoal, o que que vem na caixa? Praticamente só isso aqui, tá bom? Vem uma chavinha de fenda, né? Que é pra você tirar aqui, ó, né? A lateralzinha, os parafusos pequenos Esse aqui, ó Vou te mostrar na moto logo mais, tá bom? Ele encaixa aqui, ó, tá? Vou te mostrar lá na moto Só encaixa aqui, tá? E rosqueia ele Prova d'água, tá? Esse trubucão aqui é o que trava ele lá na base, tá bom? Ó lá Vou te mostrar daqui a pouquinho Como é que eu vou colocar na moto Né? E vou também te falar como instalar esse aparelho, tá bom? E vou te dar uma dica da melhor forma Pra você não ali cortar fio, entendeu? Manter a tua moto aí também 100% original, pessoal Isso é muito importante, tá bom? Então vamos ali na moto ali agora Ver como é que eu vou fazer lá É isso aí Então Aqui tá a máquina, né? Pra quem já é inscrito no meu canal Já conhece, né? Essa minha guerreira aqui Fez América do Sul, né? O Atacama Bolívia Salar de Uyuni E tanto outros lugares maravilhosos Então vamos lá, pessoal Aqui é onde vai entrar a bolha, né? A bolha tá ali guardada Né? Ontem eu mesmo já Deu polimento nela Tirei os adesivos Ficou linda, tá? No final vou te mostrar como ficou Então é isso aí Então pessoal Qual é a dica que eu te dou Pra instalar isso aqui? Porque o CarPlay na verdade Ele é Né? Você pode Ele vem com a opção Isso aqui vai sair, tá pessoal? Daqui a pouco eu já vou arrancar isso aqui também, tá? Isso aqui já me ajudou muito Depois eu vendo bastante vídeo Eu optei por comprar um CarPlay Pra colocar aqui, né? Pra espelhar meu celular Por quê? Você espelha ele Coloca aí a tua rota No Google Maps Ou no Waze Ou no aplicativo da sua preferência Né? E vai embora Apaga a tua tela Coloca no teu bolso Né? Ou na tua case E vai embora, pessoal Né? Então o que acontece? Muita gente Né? Faz uma ligação aí Umas gambiarras Já vi vários vídeos De tudo Entendeu? A minha moto, né? A Tiger A Trife Ela tem aqui, ó Já o meu carregador aqui Tá vendo? Eu tenho a opção De fazer isso aqui Né? Lá no fio lá Que eu te falei Vou corto ele Pego um cabo USB Corto o USB Emendo Faço uma solda Ligo diretamente aqui, ó Então ele vai acender Né? Quando eu quiser Essa é uma das opções A segunda opção É que eu vou fazer Por quê? Porque eu vou deixar isso aqui Pessoal livre Né? Vai que em uma viagem longa Eu quero carregar o meu celular O meu Power Bank Ou qualquer outro aparelho Então eu vou estar aqui Com ela totalmente livre Entendeu? Então eu vou manter O meu carregador aqui livre Então Você me pergunta Márcio Tu vai ligar o CarPlay No pós-chave Onde? Pessoal Na buzina Tá? A buzina dessa moto Ela tá bem aqui Meus amigos, ó Aqui, ó Debaixo desse bico Né? Daqui a pouquinho Eu vou tirar ela Que são dois parafusos Um de cada lado Né? Essa minha Tiger É uma XR É uma XR Né? Alguém pode perguntar Qual é a minha moto Né? É uma Tiger XR 2018 Eu acredito Que a maioria das Trife É o mesmo esquema aqui O mesmo sistema Tá bom? A buzina tá bem aqui Bem fácil Aqui é o chicote dela já aqui Tá vendo? Então eu vou conectar Ó lá O fio já tá bem aqui Eu vou passar por dentro Né? Já vou passar ele aqui Por trás, ó Hã? E o cabo vai ficar aqui, ó Resumindo Vai ficar top Então toda vez que eu vim Ligar a chave Liguei a chave da moto E vai acender pra mim E vou manter o meu Né? Meu carregador aqui, ó Sempre Livre Salve, pessoal Então, bom dia Tudo bem? Bom dia Boa tarde Boa noite Eu não sei que hora Você tá vendo esse vídeo Mas esse vídeo aqui Vai ser pra mostrar Aos inscritos do canal Também quem tá chegando aqui agora Né? Tô aqui na minha loja Né? Eu trabalho com bateria automotiva Né? A vida não é tão fácil Como muitos imaginam Viajar É maravilhoso Muito bom E eu trabalho pra isso Graças a Deus Vou mostrar isso aqui, pessoal Né? Esse é o novo queridinho aqui do canal Tá? Vai fazer parte agora das minhas viagens Então, meus amigos Esse CarPlay Ele não é GPS Ok? Muita gente pensa que ele é de um GPS Que tu vai ali Não, não é Ele simplesmente vai comandar Vai espelhar O teu celular Que seja um iPhone Que seja um Android Não importa Tá? Ele vai espelhar Também ele vai conseguir Também, entendeu? Se conectar aí Com teu intercomunicador Isso é muito importante Tá bom? E você vai ter um controle Ali na tua frente Entendeu? Você vai estar pilotando Se alguém te ligar Você vai ver quem é a pessoa Que tá te ligando Se chegar uma chamada importante No WhatsApp Você vai ver ali também Tem como você parar tua moto Ali e tal Atender ou responder Atender ou responder E seguir o teu caminho Ok? Então é isso É CarPlay Não é GPS Tá bom? Muita gente aí Investe quatro mil Cinco mil reais No Garmin Meu Deus Eu não faço isso Jamais Tá? Outra coisa Em breve Eu vou fazer um vídeo É te mostrando Qual é o aplicativo Que eu uso Para as viagens Na América do Sul Tá? É muita gente Vai lá no Google Maps Baixa tudo ali E tal E usa offline É bacana também É topzera Eu não faço isso Tá? Eu uso ali Na hora Ao vivo Entendeu? O aplicativo É 100% gratuito Nunca me deixou na mão Pessoal Até o Shoei agora Que eu fui em fevereiro Top demais Entendeu? Fui e voltei Graças a Deus Tudo certo Em breve Um vídeo Sobre o aplicativo Que eu utilizo Nas viagens Para fora do Brasil Ok? E aqui no Brasil Eu uso o Google Maps Né? Google Maps Então O CarPlay Ele vai servir Principalmente Para isso Espelha meu celular ali E vai embora Show Também o YouTube Music Né? Que eu utilizo muito Nas minhas viagens Né? Ali também Eu vou ter visão Ali Troco ali A música A faixa Entendeu? Se precisar De ir lá no meu celular No meu bolso Ou na case Mexer E tal Não preciso mais disso Tá? Então ali Eu vou Tum Troquei a música Ali e tal Vejo que ele está ligando Para mim E tudo certo Show? Então é isso Peço desculpas Que eu estou fazendo Esse vídeo Aqui na minha loja Entendeu? Não estou fazendo aqui Propaganda comercial De nada Graças a Deus Como sempre eu falo E menciono Meu canal É 100% Gratuito Tá bom? 100% gratuito Não tenho membros Não tenho membros Também não pretendo Fazer isso Tá? O que eu gravo Já vou jogando Aí para vocês Tá bom? Não vou deixar Suspense Tá bom? Em breve Também um vídeo Sobre Vamos conversar Sobre isso Tá? E é isso aí Então vamos para a moto Vamos Então pessoal Como eu mencionei Aí no vídeo Anterior Tá? Olha lá Olha como ele já está Assistente Dá a volta aqui Por favor Olha a base Como ficou pessoal Eu falei no início Que de repente Eu iria trocar Essa base aqui Pessoal Já coloquei a bolha Ela vai ficar aqui Ó Certinho aqui De repente Eu vou manter Tá pessoal? Eu vou deixar aqui Por enquanto Para fazer o teste Como vai ficar futuramente Se ele vai trepidar muito Se ele vai descer Se não Eu vou eliminar Esse suporte Tá? E vou fazer um outro Que o GPS Né? O CarPlay Ele vai vir mais ou menos Até aqui Ó Show? Ó Aqui Como eu mencionei O fio dele é bem grande Né? Ele já bota um grande Assim Para que Dependendo da sua instalação Aí, né? Você não fique Sem fio, né? Eu devo usar Pouquíssima coisa Mais ou menos Essa distância aqui Ó Tá? Eu devo usar isso aqui Mais ou menos É Ô assistente É Vem bem aqui Por favor Tá vendo pessoal? A cavinha que tem aqui Ó A casinha aqui Ó lá Então ele só tem uma entrada Tá bom? Aqui ó É a rosca Tá vendo? Que eu te falei Que você vai enroscar Isso aqui é prova d'água Né? E ele só tem uma entrada Pessoal Você vai observar aqui dentro Foca bem aqui Ó Tá vendo? Tem até um dentinho aqui Ó Tá? Então ele só vai entrar Numa posição Entendeu? Ó Você vai girando ele Ó Encaixou Tá vendo? Uma vez que ele encaixa ali A pecinha desceu Até aqui Você vem aqui ó Com a rosca Ó Rosqueia ele Acabou pessoal Entendeu? Chegou no evento Chegou no hotel Chegou na pulsada Quer tirar o teu carplay? Bem simples Vem aqui ó Desrosca ele Ó Puxa Afrouxa ele aqui Soltou Acabou o problema Tá? E aqui meus amigos Ele é bem bacana Por quê? Porque você tira também Essa base se você quiser Tá? Vem aqui Mas não precisa Ninguém vai querer levar Só isso aqui Né? O foco do Do inimigo É sempre o aparelho Tá? Afrouxou aqui Tira o carplay Leva lá pra dentro Contigo Show? Então é isso Eu vou puxar daqui Como eu falei A buzina A buzina tá bem Aqui debaixo Tá? Vou ligar diretamente Da buzina Porque eu após chave E vou te mostrar Como você fazer Essa ligação Salve rapaziada Então Aqui ó Multímetro ligado Tá na voltagem Show? Já baixei aqui O bico Aqui a carenagem Tá pessoal? São quatro parafusos Tá? Vou te mostrar aqui Ó Tá? É os dois aqui da frente Tá? Os dois aqui da frente Que segura aqui a ponta E os outros dois é aqui Vem nessa altura aqui Tá pessoal? Valeu? Nessa altura aqui Show? Quatro parafusos Tá aqui ó Dois Dois quatro Então é isso Como é que você vai localizar O positivo Né? Da buzina Para você conectar O fio positivo aqui ó Do cabo Que vem lá Eu vou cortar aqui ainda Né? Vamos lá Aqui ó Isso aqui é o chicote original Né? Lá do CarPlay Né? Olha lá Eu só vou Ver ali Qual vai ser a dimensão Que eu vou usar E vou cortar Show? E aqui é bem fácil hein pessoal Aqui você vai botar aqui ó Na frequência de voltagem Eu já vim aqui ó Já tirei esse conector aqui da buzina Já Vi que ele é o negativo Já conectei ele de volta Que não vou usar ele Esse aqui ó É o positivo Tá? Como é que eu vou saber Se ele é o positivo? É bem simples pessoal Tá? Ele conectado lá Você coloca aqui ó Na própria massa aqui ó Hã? O fio positivo lá E você vem aqui e liga Liga a chave Olha lá 12.92 Olha lá Então isso aqui ó É o que tá vindo da minha bateria Então esse aqui É o meu pós-chave Tá? É o negativo ó Automaticamente Vou afrouxar aqui esse parafuso né Que é massa Vou jogar ele aqui ó Vou botar uma argolinha aqui douradinha Pra ficar mais bacana Né? Mais estético aqui escondidozinho Aqui é o meu positivo ó Tá? Só vou colocar o fio aqui Vou desencascar ele mais um pouco Vou jogar aqui Vou limpar bem Vou jogar aqui um Um limpa contato Né? Acabou meu problema E daqui a pouquinho Vou finalizando Vou ligar aqui o CarPlay Pra te mostrar Como ficou a instalação E aí pessoal Então Bora ver se deu certo Tá? Olha aqui ó Olha como ficou Ficou top hein Ficou bem simples aqui ó De desenroscar Coloco por aqui ó Tá? Finalizando aqui com a bolha Vou voltar a te mostrar hein O fio tá aqui ó Eu dei um nozinho aqui né Pra evitar que ele também fique correndo Olha lá Aqui tá a buzinha O negativo O terra Eu peguei ali ó lá Tá vendo? O terra O próprio chassi do Da moto E o positivo tá bem ali ó Olha lá Show né? Bora ver se vai funcionar agora pessoal Pós-chave Ah garoto Perfeito hein Topzeira né pessoal Esse Olha Hã? A buzina funciona? Tudo normal pessoal Tudo normal Show Salve Então pessoal Serviço concluído Com sucesso Olha lá Hã? Vem um fio aparecendo A bolha do lugar Olha como ficou top hein pessoal Hã? Coloquei aqui ó Na mesma altura né Padrão Pessoal Eu acho que eu não vou tirar isso aqui não hein Vou deixar Porque ficou muito firme pessoal Muito firme mesmo Cheguei no lugar ó É só desrosquei aqui Tiro o carplay E levo comigo Padrão Isso aí pessoal Recomendo hein Olha lá Já espelhou meu celular Tá vendo? Já tá espelhado Tem o YouTube mesmo Tá? Google Maps Tá? Padrão Então é isso Show né? Qualquer dúvida aí pessoal Deixa aí nos comentários Tá bom? Desliguei a moto Carplay desliga Né? Pós chave Qualquer dúvida aí Deixa nos comentários Me pergunta Que eu vou ter o imenso prazer Em te ajudar Show? Em breve a máquina aí Tá saindo aí Pra uma viagem da Argentina Em janeiro Se Deus quiser O baú dela tá guardado né Hoje eu vim ser um baú Então é isso Esse é o vídeo Sobre o carplay Né? Não é GPS Ele simplesmente Espelha o seu celular Topzera né? Então a moto Tá pronta Olha lá como ficou Ficou linda né? Deu até um visual Bacana na moto Show Ligou a chave O carplay ligou Show Então é isso Um grande abraço Compartilha esse vídeo Hein? Tchau 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 Tchau